Bom dia, bom dia. Meu nome é Ariadne Pinheiro. Eu sou formada em tecnologia, atualmente trabalho com desenvolvimento para a web. Comecei como programadora, já fui full stack, enchi o saco, virei empresária. E aí, minimamente, aí é minha apresentação, sou do Rio de Janeiro, capital. Gosto muito da parte livre e open dos softwares. Números e máquinas, incluindo motores. Gosto bastante de todos esses temas, apesar de não ser especialista nos demais. Tem uma empresa formalizada desde 2010, focada em desenvolvimento web, que é o Grupo Pinheiro Esper de Desenvolvimento Web, no Rio de Janeiro. E, além dela, eu presto consultoria nessa parte, nesse segmento de free software, open source, open software, no Rio e em algumas empresas no Brasil, inclusive o governo federal. Na parte do software que eu trouxe para apresentar para vocês hoje, que é o Jumla, eu faço parte da comunidade internacional, atualmente, com todas essas descrições. Eu sou moderadora do fórum em português, então, quando vocês tiverem dúvidas e procurarem a ferramenta, vocês vão me encontrar lá no fórum em português. Eu também estou na parte dos documentos. A documentação é sempre fundamental. E aí vocês vão me encontrar lá também, traduzindo esses papéis. Na verdade, o meu engajamento com o Jumla, ele começou na parte de tradução. Quando eu comecei, não havia nada em português. E o Google Translator ainda estava engatinhando. Então, eu comecei a pegar esses materiais e traduzir para mim mesma. Quando eles abriram uma plataforma independente, eu comecei a jogar todas essas traduções para que outras pessoas pudessem ter acesso. Porque elas me pediam por e-mail, me pediam via Orkut na época. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, pô, vou disponibilizar. E aí, me tornei uma membro oficial desse nicho. Paralelo a isso, eu, durante muitos anos, traduzi o core do Jumla. São quase 10 mil strings dentro do software. Todas em português brasileiro. E no Rio de Janeiro, eu tenho duas iniciativas. Eu tenho um grupo de usuários, que é chamado de Jumla User Group, Rio de Janeiro Capital. E em 2013, a gente fez um evento grande, chamado Jumla Day, apoiado pela comunidade internacional e pela fundação oficial, né? Que durou três dias, num verão infernal, na frente da praia. Então, foi um desafio dobrado. Ah, e num feriado nacional que caiu na sexta-feira. Então, assim, foi um desafio bem bacana. Porque depois do evento, a gente ia para a praia. Aí fazia a Luau e depois voltava para o evento. Então, foi uma experiência, assim, muito boa. E aí, a ideia hoje é apresentar para vocês não só o software. Apresentar como vocês podem pegar isso, levar para a vida de vocês e fazer negócios. Movimentar, de repente, situações que só estão no plano das ideias e transformá-las em realidade. Desde a instalação até a publicação online. E depois algumas dicas de aonde pegar, por exemplo, extensões, tradução, documentação. E essas situações que, às vezes, ficam muito perdidas, né? E não tem ali uma alma boa para explicar onde é que as coisas estão. Então, a ideia hoje da minha atividade é demonstrar esse passo a passo e deixar os links, os direcionamentos, para que vocês possam fazer sozinhos. Caso desejem, eu vou disponibilizar a minha palestra no meu Twitter. Então, é só ir lá, seguir, baixar, acessar e ser feliz. Bom, rapidamente, o Jumla, ele é um gerenciador de conteúdo. Ele é uma grande plataforma, você vai receber pronta para gerenciar seu conteúdo. Então, se hoje você tem algo que você precisa só publicar na internet, e você tem o seu servidor, né? Uma hospedagenzinha simples, Wallhost, Localhost, qualquer host desses, você pode baixar o Jumla, que é gratuito e sempre vai ser. Colocar seu conteúdo e publicar na web. E aí, você já tem garantido a independência de estar gerenciando, fazendo backup e mantendo as suas coisas, sem depender da ferramenta de terceiros e mudanças oscilantes, como a gente tem nas ferramentas, por exemplo, como o Facebook, o Blogspot, o WordPress.com e por aí vai. Você fica refém da empresa que está ali por trás e principalmente de denúncia. Tem sido uma grande problemática atual isso. E o que é um gerenciador de conteúdo? Gerenciador de conteúdo, ele basicamente, CMS é a sigla em inglês dessa questão do Management System. Como é que ele funciona? Ele tem três camadas principais. Ele tem a camada do código, o código do Jumla é todo em PHP e aceita JavaScript, jQuery e por aí vai. Só que ele é basicamente PHP. E aí funciona em paralelo, em conjunto com outras tecnologias ágeis. Aí você tem a parte do estilo. Você tem a parte do estilo, que é todo o visual que o público-alvo vai ter contato com o seu material. São as cores, as imagens, as formas, o CSS, tudo aquilo que faz com que a pessoa ame ou odeie o seu trabalho. É a camada de estilo, são camadas. E a última camada é a do conteúdo, que é onde os editores, redatores, jornalistas, blogueiros, tudo ou mais, vão interagir mais propriamente. Por que que ele é em camadas? Principalmente para manter a integridade e a organização do que você for fazer. Esse tipo de organização, ele garante uma série de situações. Trabalho independente. Num exemplo, por exemplo, de uma universidade. Você consegue ter a equipe de suporte trabalhando, ao mesmo tempo os professores, ao mesmo tempo os alunos, por exemplo, o Grêmio Estudantil, ao mesmo tempo a diretoria. Cada um deles vai estar interagindo em uma determinada parte do software. Todos ao mesmo tempo, logados juntos. E cada um vai estar, provavelmente, mexendo em uma camada sem interferir na outra. Então, eu posso estar perfeitamente editando uma matéria, digitando uma matéria, um professor compartilhando um conteúdo específico da matéria dele, também protegido pelo que a gente chama de ASL, que é o permissionamento de acesso. Então, só alunos do curso dele ou da turma dele conseguem ver aquilo. E você tem tudo isso funcionando ao mesmo tempo, no mesmo dia, e talvez a equipe técnica vá fazendo modificações, melhoramentos naquele momento. E tudo flui, independente. Sem lentidão, sem travamentos, sem crash, como a gente chama, e por aí vai. Então, você tem uma otimização e um ganho de trabalho muito grande. E lembrando que é uma ferramenta de software livre. A gente vai chegar lá mais tarde. Além desse básico, que é o software, você pode aumentar esse básico com algumas funções. Como aqui, questão de agenda, loja virtual, newspaper, como se fosse um portal de notícias. Você consegue trazer essas facilidades, essas características para o seu projeto, de forma modularizada. Você vai pegar uma extensão, por exemplo, para a newsletter. E você vai integrar ela no seu software, que é essa plataforma, o Jumla. Você pode fazer a sua também. Ele totalmente de MVC. Então, você consegue, com pequenos padrões de organização, criar a sua extensão, integrar ela e fazer ela funcionar. Isso sem tirar o trabalho, botar o trabalho offline. Sem tirar o trabalho das mãos de quem está trabalhando e precisa entregar a situação. Isso, a inserção, ela pode ser feita durante esse trabalho. Então, assim, o ganho, a otimização é muito grande. E aí, agora eu queria apresentar para vocês como é o back-end do Jumla. Como é que é a parte de trás? Como é que eu faço para, quando eu baixar, aonde é que eu vou ter acesso? É essa tela aí que vocês vão ver, parecida, no caso. Essa tela é do meu site, do meu blog. Ele é um blog público, postado no link que está aqui embaixo. AriadnePinheiro.Jumla.com E ele é um panorama muito fiel do que vocês vão encontrar, não só nesse nicho, que é gratuito. Eu, inclusive, sugiro que vocês acessem o domínio, criem lá um blogzinho, vejam as possibilidades. Ali já é, sabe, uma porta de entrada para ter contato com a ferramenta sem se preocupar em instalar, em ter servidor local, servidor web, atender requisitos mínimos de banco de dados, de servidor linguagem, enfim. Aqui você já tem o primeiro contato. Pô, eu queria ver como é que é. Será que dá para mim? Será que atende o que eu quero? Você já consegue ver por aqui. Sem burocracia, sem enrolação. Então, esse é um primeiro contato simples, mas já é um contato. E aí ele vai te relacionar o seguinte. Lá em cima, o menu principal, o Jumla, ele não foi criado, prototipado, para ser um blog. Então, ele é uma plataforma extensa. Você vai ter contato de cara com ele, com várias possibilidades de gerenciamento. Ele não é orientado à postagem de blog, como algumas pessoas têm a experiência com WordPress, que já encontra o link, vamos criar um post novo. A proposta do Jumla é outra. Então, o admin dele é totalmente diferente também. Às vezes, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade, mas é só uma situação de um panorama diferente. E aí fica tudo bem. Bom, nesse início, ele relaciona, por exemplo, esse daqui são os meus cinco últimos, cinco últimas postagens, falando sobre software livre, falando aqui sobre a Campus Party, falando sobre uma brecha de sistema através de SQL Injection, enfim. É um blog pessoal voltado à Jumla, aonde eu faço algumas postagens. E esse, aqui embaixo, ele dá as configurações lá desse meu sistema público. PHP já está em sete, o banco de dados MySQL já está atualizado. Então, por aqui também você tem noção se o seu servidor está atualizado. Isso é fundamental. Muitas das vezes, em casos de invasão, em casos de incompatibilidade na instalação, é porque o servidor que você está usando não atende os requisitos mínimos do software, ou então daquele módulo que você pegou, ou então daquela ferramenta que você desenvolveu e quer integrar. Está além do software. É a base que você está usando que está complicada. Tem algo de errado. E aí eu queria apresentar para vocês uma situação mais dinâmica, que é o back-end é sempre aquilo ali, a menos que você customize. E o front-end? E aquela parte onde você vai realmente vender a solução para o cliente, você vai botar o seu sonho em prática. Como é que ela é? Ela é estupidamente flexível. Ela é o que você quiser que seja. Não há um formato específico, não há uma necessidade, uma obrigação de ser daquela forma engessada. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos. Eu vou demonstrar, abrindo agora na prática, nada de print, vamos navegar e ver como eles estão hoje. Que permeiam entre trabalhos pessoais, iniciativas gratuitas, o meu grupo de usuários, de Jumla, portais do governo. Uma grande curiosidade é que boa parte dos .gov.br são em Jumla. O Jumla, ele é um dos três CMS homologados oficialmente nas plataformas gov.br. Todos os portais têm a mesma cara, porque foi feito um acordo para que todos tivessem a mesma experiência com o usuário. Mas atrás, cada um tem um sistema que pode variar entre Jumla, Drupal ou Plony. Isso é homologado oficialmente. Os times internos, para vocês terem uma ideia, não estou falando só de governo federal. Governo federal, estadual, municipal, secretarias, prefeituras, subsecretarias, enfim. Todos eles estão condicionados a essa situação, que eu vou chegar lá, na documentação do governo. E aí, quais são os de Jumla que a gente tem no governo federal? Quero mostrar isso para vocês. Mais um de cada vez. Esse é o meu blog, que eu citei para vocês, que é da ferramenta gratuita. Ele já me dá uma série de opções de templates, e eu escolhi esse. Eu fui lá, literalmente, o que eu costumo chamar de desenvolvimento orientado a mouse. Eu fui lá, escolhi o template que eu queria, e eu dei ok, 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 ok. E ele me deu isso. Então, aos que têm alguma preocupação de desenvolvimento, o primeiro contato com a ferramenta nas partes públicas e gratuitas é estupidamente intuitivo e fácil. Porque a ideia é que a pessoa literalmente se apaixone por aquilo, tenha interesse em estudar e se aprofundar. Mas esse primeiro contato tem que ser suave, tem que ser convidativo. Então, a ideia desse tipo, por exemplo, esse portal, é ser convidativo. Você vai escolher o tema, você vai fazer suas blogagens, como eu fiz ali a chamada quando a minha palestra foi anunciada. e vai ter o seu material publicado na internet. Esse aqui é um portal gratuito. Certo? Eu não me preocupo, a única preocupação que eu tenho, na verdade, é em fazer backup. Vira e mexe, eu faço um backup. Mas a empresa europeia que mantém esse nicho, eles já garantem isso, inclusive. Faz parte dos termos quando você assina. E aí, o meu... Aí, eu tenho aqui, ó, últimas postagens. Tem a parte de contribuição que eu posso botar banner. Por exemplo, aqui é um banner da parte de voluntários no portal oficial. Essa sou eu lá. Esse é o portal oficial do Jumla na sessão voluntários. Todo mundo que é voluntário tem uma página lá. E quando faz parte oficialmente de times, também aparece listado. Lembra que eu citei pra vocês aonde eu tenho presença? Tá aqui embaixo. Na parte de comunidades, por conta do fórum e por conta do grupo de usuários. E na parte de tradução, são por conta principalmente da tradução do core, do código, do coração, do Jumla. Volta! Enfim, estamos com dificuldades técnicas. Bom, esse foi meu blog público. Mas e trabalho? Gostei da ideia? Como é que eu posso vislumbrar isso no meu ambiente de trabalho hoje? Pois bem, eu trouxe pra vocês um projeto que eu implementei no final do ano passado de uma telecom de dentro do estado do Rio. em Teresópolis. Ela é uma empresa de fibra ótica e telefonia também por fibra. Como é que eu fiz o site? Mostrar pra vocês. Eu vou fazer o site e 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 eu vou fazer o site Então, né, palestra ao vivo, internet tem dessas coisas, o site não está querendo abrir. Vamos pular para o próximo e eu volto nele. Beleza. Esse daqui é da minha comunidade no Rio de Janeiro. O Jumla User Group Rio de Janeiro. Esse já era um servidor próprio e esse é um desenvolvimento próprio também. Como é que a gente estruturou isso? Numa proposta de one page. Está tudo na primeira página e na vertical. Então, eu tenho a logo, tenho o menu logo abaixo. Tenho o menu logo abaixo. E aí aqui eu fiz principalmente o uso de algumas aquarelas que retratam alguns pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Bom, bem-vindos ao grupo. Uma área de apresentação do que é a comunidade e de por que se juntar a nós. Então, aqui você já tem um tipo de efeito no mesmo local desse meu front-end. E o rodapé. O nosso site é bem simples porque a proposta é que as pessoas apareçam nos encontros e aprendam a fazer esse tipo de coisa. E aí vem as nossas redes sociais e alguns links oficiais do nosso... das nossas atividades. Beleza. Aí a gente tem a parte de blogagem. Esse daqui é como ela é do nosso site. Bem diferente lá da proposta do meu blog público. E a ideia desse tipo de coisa é justamente mostrar como existe flexibilidade na demonstração... na parte da apresentação ao público. Então, aqui eu tenho uma forma de blogar. Lá naquele outro meu público é uma outra forma. É uma outra proposta, com outras cores. Outra apresentação de data, inclusive. Aqui eu tenho já a possibilidade de compartilhamento com rede social. Eu venho aqui e dou um like no Facebook, compartilho nos demais. Então, todas essas possibilidades são totalmente plausíveis. Essa daqui foi uma iniciativa que eu e uma colega fizemos. Em homenagem ao Dia da Mulher, há dois anos atrás. E a proposta era juntar as mulheres da ferramenta para que elas dessem lá suas contribuições, principalmente de experiências. Que é o Mulher e Junla. Daqui a pouco a gente volta nele, senão o tempo acaba. É, os sites hoje estão tímidos, né, galera? Eu estou tentando mostrar para vocês sites em locais, em servidores diferentes e o pessoal não quer aparecer. Vocês perdoem, viu? Eles estão tímidos, é a primeira vez na Campus Party, é muito nervosismo. Bom, esse daqui é de uma igreja, né, o Pentecostal. Também em Junla. Esse é um trabalho de um colega meu, Oziel. Que eu saí perguntando para o pessoal, gente, tem alguém que quer mostrar trabalho? Porque eu tenho um determinado segmento de atendimento. Mas eu não atendo tudo. E é bom mostrar variedade. Então, esse também é um tipo de aplicação. Totalmente diferente daquelas duas anteriores que eu mostrei para vocês. E ainda assim é Junla. Certo? Esse, eles exploraram muito bem todas as possibilidades de ferramentas para fazerem a comunicação, não só das propostas internas da igreja, mas atividades que envolvem o público, que mantêm ele informado. Na parte de atividades aqui, a gente tem uma agenda simples aqui do lado. O calendário anual. A possibilidade de se cadastrar e receber essas informações. Sabe? O mínimo de redes sociais com o G+, e o Facebook. Então, assim, são várias opções de interação. Que hoje o que manda é interação. O público tem que se sentir atraído, interessado em interagir com o seu nicho. Se isso não desperta isso nele, ele não volta mais. Como é que você consegue puxar isso? Consegue puxar a pessoa? Por interação. Por dispor informação para ela de forma que ela queira consumir. Dinâmica. Com imagens de boa qualidade. Com efeitos suaves. E ao mesmo tempo que, sabe, abraçam aquela pessoa. Na comunicação que ela se propôs a receber. E esse é mais um portal. Mais um tipo de portal. Aqui o menu, ele já tem uma outra proposta. Os anteriores que eu mostrei para vocês, não tem submenus em cascata. Esse já tem. Então, como é que se apresenta? Assim. Eu tenho a possibilidade, inclusive, de colocar alguns ícones antes no nome do menu que eu quero. Ou não. Posso fazer uso das duas técnicas. E tudo isso através daquele painel que eu passei para vocês, sem necessariamente precisar botar a mão em uma linha de código. Um carácter de código. Você vai, literalmente, nessa parte, pegar seu mouse, arrastar até a região que você quer, fazer o upload daquele .ico, provavelmente, ou .svg, e ele vai carregar ali. Então, a coisa, a experiência por trás também, ela é muito suave e muitas das vezes não demanda código. Isso é o mais gostoso num contato inicial. E aí, vamos aos .gov da vida. Queria mostrar para vocês, principalmente, esse daqui. Show de bola! Esse é o portal do meio ambiente, é o portal federal. Todos os portais federais têm essa cara. Como é que eu descubro o que é junla ou o que é não? Geralmente, vem assinado no rodapé. Ou então, quando você abre o código daquele famoso control U, você vai lá e vê no cabeçalho já a construção de que ele é um junla. Na nossa comunidade, essa iniciativa foi criada pela comunidade no Brasil, da junla Calango, mantida por eles, inclusive. E que atende a toda a comunidade brasileira de forma gratuita. Então, se um dia você precisar desenvolver um projeto para uma prefeitura, para uma secretaria de estado, de município, para governo federal, você vai esbarrar com essa solução fornecida pela comunidade de Brasília, pela comunidade junla no Brasil. Lá embaixo, no rodapé, o pessoal assina. Esse aqui permitiram a assinatura. Assinatura linkada, no caso. Esse é um nicho governamental oficial. Então, é mais um tipo de aplicação aonde o junla está presente. Em alguns nichos, como o Ministério da Educação, é junla há mais de 10 anos. É um grande orgulho da nossa comunidade, porque o MEC é junla há mais de 10 anos. E uma facilidade para quem vai trabalhar por lá, ou precisar da consultoria, ou atender chamados lá. Você tem uma vasta documentação em português e você tem uma comunidade significativa atendendo em português. Comunidade é diferente de quantitativo de profissionais. No Brasil, existem muitos profissionais que atendem junla, mas nem todos eles prestam auxílio na comunidade. Certo? Então, quando eu falo comunidade, é aquela fatia de voluntários, de pessoas que realmente, assim, se dispõem a responder perguntas e ajudar o pessoal que tem dúvida. Certo? Não só os profissionais que trabalham com a ferramenta, com essa ferramenta. Esse aqui é da primeira região militar. Também é junla. Também é o que a gente chama de portal padrão. Notem que a estrutura precisa respeitar os mesmos parâmetros, mas a forma da apresentação desse conteúdo variou. Lá do meio ambiente, aqui já para o exército. Você tem essa possibilidade, você tem essa flexibilidade e é o mesmo projeto, é o mesmo portal padrão. Certo? Você vai fazer download do mesmo material e vai adequar ele ao que você precisa, no caso de governo. E aí, lembra que eu falei para vocês da homologação? Então, isso é oficial e isso está nesse nicho do governo de comunicação social, aonde ele explica e deixa claro quais são os CMS aceitos, homologados, para se trabalhar enquanto governo. Drupal, Junla e Plone. Sendo que cada um desses nichos tem fornecido por suas comunidades uma série de links, aonde você vai encontrar manual, o software para fazer o download e começar o desenvolvimento do seu projeto, certo? E algumas outras e alguns outros links. O Drupal tem um, nós temos três, o Plone tem alguns mais, a documentação deles é um pouquinho mais extensa. Mas, o do Junla, a gente já dispõe os manuais junto com o software. É dois em um. Quando você baixa o software, você já consegue ter acesso a esse manual. Vamos dificultar a vida da pessoa, né? Vamos tentar facilitar o trabalho ali. E aí, onde é que você baixa esse lance do portal padrão para trabalhar com o governo? Nesse link aqui. Originalmente, quando você baixar o software, que é Junla e é uma solução específica para trabalhar com o nosso governo brasileiro, você vai encontrar isso na sua instalação. Quando você terminar a instalação, é essa cara que você vai ver. Literalmente. Você vai trabalhar a partir daqui. que você precisar encher de conteúdo, modificar, colocar extensões, que o pessoal conhece como plugins, você vai encontrar esse ambiente aqui. Já todo certinho, com as logos posicionado, tudo bonitinho. Você só vai ter o trabalho realmente de desenvolver a sua parte e entregar a solução. Legal. Uma outra situação que a gente tem demais são as lojas virtuais. O e-commerce já tem uns cinco anos que vem tendo uma demanda crescente e sempre crescente. Toda vez que alguém me pergunta, aliás, você usa o e-commerce? Não. Mas por quê? Não. Eu uso Junla com alguma ferramenta integrada a ele, e aqui eu vou apresentar para vocês o Virtuimart, para poder fazer as lojas virtuais. Ele é um plugin dentro do meu software. Ele não é um software à parte. Se eu já domino uma ferramenta, eu gostaria que houvessem possibilidades de eu estendê-la para a solução que eu preciso. E o caso do Junla é esse raciocínio. Você tem a plataforma, você se especializa nela, e aí você estende ela. Não quero aprender outra coisa. Eu quero estendê-la. Isso é possível? Um Junla é. E aí eu trouxe para vocês esses cases de loja virtual, feitas em Virtuimart, que é Junla mais esse plugin chamado Virtuimart. Essa é uma possibilidade. Isso é Junla. Atentem para um detalhe. Loja virtual que não tem meios de pagamento não serve para porcaria nenhuma. Certo? O Junla, ele tem opções viáveis de receber em várias, você integrar várias formas de pagamento. PagSeguro, Moip, Paypal, Bcash, por aí vai. Já existem plugins prontos que se alimentam dessas APIs. Você não precisa, se você não quiser ou não tiver esse tipo de conhecimento, você não precisa aprender sobre isso. Alguns têm um preço, nem todo plugin é gratuito. O Junla é. Nem todo plugin é gratuito porque os programadores precisam pagar as contas. Mas aí é uma facilidade que você não precisa desenvolver. Tem uma outra pessoa que desenvolveu. Geralmente é um preço muito justo, muito acessível para você ter aquela opção. E aí a solução está feita, você consegue entregar para o seu cliente. Ou gerenciar você mesmo, que às vezes é uma necessidade pessoal para o seu negócio e por aí vai. Então essa é uma possibilidade de loja virtual. Essa é outra. Também é Junla. O visual tem perceptíveis diferenças na sua apresentação. Aquele era mais encorpado, esse é mais clean. E ainda assim, eu tenho um ambiente bem estruturado, simples. E a parte de trás é aquele mesmo back-end, azulzinho, bonitinho, que eu mostrei para vocês na primeira tela que a gente começou toda essa exibição. Então vocês têm o mesmo software e uma flexibilidade de entrega para o público enorme. Você não tem um modelo engessado. Você faz o que você quiser. Literalmente. Ai! Essa já é uma outra possibilidade, uma loja de pesca. Que vende armas também, diga-se de passagem. Nota que o rodapé dessa já é diferente. Não há nada engessado obrigatório na parte do front-end. Se você quiser mexer, é tudo modularizado. Você literalmente está no controle da forma como o conteúdo e a interação do público-alvo através do front-end, você quer que eles interajam, você quer atingir esse público. Beleza. O Joomla, por padrão, ele traz dois templates bem cruzinhos, bem simplesinhos. Que a proposta é que você tenha só um contato no front-end para isso. Pô, mas onde é que está essas soluções, essa facilidade que você está me mostrando e que, pô, eu estou adorando e eu quero trabalhar. Originalmente no software, no Joomla, você não vai encontrar. Você vai encontrar, aí nós vamos estender a nossa experiência. Você vai encontrar nas empresas que desenvolvem soluções. Muitas delas desenvolvem essas soluções e dispõem gratuitamente. Então, agora eu vou apresentar para vocês possibilidades gratuitas, legais, certo? Falando em licenças, falando em possibilidade real de uso, da parte do front-end. E aí a gente volta lá para o Joomla. Da onde eu posso começar? Essa é uma possibilidade. Essa é de uma empresa, certo? E o nome desse, aí vamos adentrar outros palavreados. O nome desse tema ou template é o Purity 3. Essa daqui é uma solução de front-end que você pode baixar, completa, ou então só o tema, integrar a sua instalação ou fazer uma instalação completa com ele e partindo daqui, fazer a sua estilização. Inserção de conteúdo, mudança de cores, inserção de imagem, mudança de imagem, posicionamento modularizado, possibilidades de estruturar esse front-end. Então, a gente já está aqui. Não sei nada de programação, aliás, não manjo lhufas de CSS. Mas eu queria botar um projeto pessoal para frente, eu queria fazer uma coisa diferenciada. Você pode começar por aqui. Literalmente. A experiência que você vai ter, a necessidade de estudo, é se dedicar a como o Joomla funciona na parte do back-end. Até para poder fazer essas inserções e conseguir mexer essa modularização. Isso não quer dizer que você tem que aprender programação. Você vai estudar o software. São coisas diferentes. A ideia de eu estar mostrando isso, gente, são as possibilidades singulares, simples, na verdade, que você tem já de cara. Quando você baixar esse tema, isso aqui já está pronto. Se você quiser usar y-literes isso aqui, você vai usar. Você vai botar as logos que você quiser, o efeito vai permanecer. Você vai colocar ali, em vez de more detail, você vai botar leia mais ou entre em contato o que você quiser. E essa situação visual vai ser preservada. você não encostou em nada de código de CSS, absolutamente nada. Está pronto. Seu projeto está pronto. Isso aqui é a quantidade de possibilidades que só esse tema pode proporcionar para vocês estruturarem um projeto. então eu posso ter essa possibilidade de one page, eu posso ter esse outro tipo de layout, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e talvez até uma combinação que você invente que não reflete nenhuma daquelas. Ele te dá essa possibilidade. Está pronto. É só instalar e usar. E está aí. Esse é o T3 Framework, certo? Muitos desses temas gratuitos, eles são baseados em um framework específico para a Joomla, certo? Quando a gente fala framework, existem diversos para linguagens diferentes. No nosso contexto aqui, do Joomla, é um framework específico para esse software. E é um framework específico para trabalhar, criar o front-end, o tema, certo? Então, essa é uma possibilidade, uma empresa que dispõe esse tipo de solução para você trabalhar. Esse daqui já é um outro tema. esse é um tema, não é um framework. Esse é um outro tema chamado Atlanta. Só que ele é tão grande, ele tem tantas possibilidades de alteração, de constituição para você criar um visual diferente, que ele é tão grande quanto um framework como eu mostrei anteriormente o Purity. Ele já tem uma outra proposta. O escopo dele é totalmente diferente. E ele é gratuito, licenciado. Você não está baixando pirataria. você está baixando uma solução legal, gratuita. O código é seu, ela é sua, faça o que você quiser. Inclusive, quebrar em partes. Aqui, eu já tenho uma experiência diferente. Eu tenho aquelas caixinhas que todo mundo de vez em quando precisa usar para dar uma informação rápida, fazer um FAQ da vida, fazer perguntas frequentes. E aí, a galera fica, pô, onde é que eu acho isso no GitHub? Alguém tem aí um recorte de código para eu poder colocar no meu tema e fazer aqui a minha gambiarra? Já está pronto aqui. Olha que bonito. eu tenho ele tanto nesse das abas que fecham e abrem, quanto em slides. Uma curiosidade também, eu esqueci de comentar, aproveito agora, é que o Joomla ele é totalmente mobile. A preocupação é que você tem uma ferramenta que realmente funciona, não só aqui no telão, no computador, mas que atenda a necessidade atual, que é a navegação nos celulares, nos smartphones, nos tablets. Pô, ainda vou ter que me preocupar com isso, fiz meu projeto, porra, está chuchu, está filé e no celular está tudo ruim. Você já tem essa situação também pensada e pronta para você. Olha só. Diminui a tela. Ele se adequou todinho. Parece mágica. ele automaticamente calcula e se organiza na tela que você quiser. Esse é um outro tipo também bem usado de apelo visual. Vejam que a imagem não acompanha, na verdade ela perpasseia um campo aberto que perpasseia uma imagem que está no fundo enquanto o site sobe ou então ele desce. Está pronto também, gente, é só ir lá e trocar a imagem e o texto. Galeria. Uma outra também tendência de interação importante é a parte de galeria. Como é que eu tenho alguma coisa desse tipo, tenho que fazer, né? Não. O Atlanta já me dá uma possibilidade. por exemplo, essa. Olha só que legal. Isso é uma possibilidade, tá, gente? Aqui ele me mostra todas as imagens. Eu posso simplesmente pedir para ele categorizar e me mostrar de um único tema na parte de fotos. Está guiado. fácil e já está pronto. e já está pronto. Essa é outra possibilidade. E a gente só está na página inicial, hein? Tem muito mais para dentro desse tema, mas muito mesmo. A gente só está na página inicial. Todos esses links, toda a minha apresentação eu vou dispor mais uma vez, eu vou dispor no Twitter. Então, todos esses links vão estar ativos nela. Basta ir lá, acessar, copiar, salvar e usar isso aí até como material de estudo futuro, tá? Fiquem à vontade. Esse é o último framework que eu trago para vocês de exemplo. Existem muito mais possibilidades. Esse é o mais comum, mais queridinho aqui no Brasil, né? Da comunidade Jumla, que é o Elix, também gratuito. As possibilidades em cima dele são absurdas, mas muito, muito absurdas. Inclusive na parte de cores. Aquele site da igreja que eu mostrei para vocês é baseado nesse framework, no Elix 3. Eu só estou mostrando para vocês, porque o tempo é curto. A primeira página. Quando vocês abrirem os links, visitem as páginas internas, interajam e cliquem em tudo. E vocês vão ver, inclusive, apresentações de conteúdo de forma diferente. Certo? Geralmente eu mostro a primeira página, porque é ela que tem uma riqueza maior, até para convencer quem está usando a usar aquela ferramenta. E aí eu trouxe essa imagem bacana para vocês, por quê? Porque o que vocês vão receber do Jumla é sempre o mesmo software visualmente. Igual a princesa ali no cavalo. Mas o que vocês vão fazer com ele, aí é com vocês. Não necessariamente eu só preciso colorir as áreas e principalmente manter as características do personagem. Eu posso criar algo totalmente diferente. Mas tão diferente que se eu não tivesse essa primeira imagem, você não saberia o que é por conta da segunda. Então essa é a experiência que eu queria resumir do que é o frontend do Jumla hoje. Você vai sempre receber um software seguro, estável, de contribuição mundial, de preocupação madura, porque a comunidade internacional se preocupa muito com o produto final que vai ser entregue. E o que você vai fazer com isso? Se você quiser. Ele é seu. Você pode alterar o código, você pode... A gente não recomenda, porque quando vier a atualização, a sua alteração vai para o ralo. Mas se você quiser alterar, beleza. É contigo, você pode. Você pode enxertar coisas novas nele, que são o caso dos plugins, que a gente chama de extensões. Nós temos três categorias de extensão, que são módulos, componentes e plugins. E o que você vai fazer é contigo. Uma experiência que eu queria trazer para vocês é se o Jumla é seguro. O pessoal questiona muito. Ah, porque dá para invadir, porque não sei o quê, porque tem um monte de comparativo na internet. Então, não dá para um site ser seguro com uma senha, um, dois, três, quatro e login é de mim, né? Ah, mas é só meu, eu não divulguei o link. Tá, deixa eu te contar uma coisa chamada bots, que eles ficam rodando a internet, achando, procurando alvos fáceis. Independente se você divulgou o seu link, alguém vai achar e vai explorar. Então, com relação à segurança, as recomendações principais que eu dou é, tenha certeza das extensões que você está usando, porque elas podem ter vulnerabilidades. Então, muitas das vezes o seu Jumla foi invadido, não pelo código fonte, mas por um código de terceiros, que havia uma porta e ela foi explorada. Não use pirataria, por favor. Ela vem lotada de trojãs, de códigos maliciosos, ela vem lotada de portas arreganhadas. É um barato que sai caro demais, principalmente quando você trabalha de forma profissional. Você vai entregar para alguém. Não faça isso. Servidor ruim, às vezes a hospedagem é falha, desatualizada, tem buracos. Você faz o seu trabalho e o servidor não faz o dele. Então, preocupem-se também que servidor contratar. E falha humana. Não se preocupar com a htaccess, não se preocupar com essa parte do login e senha e dar permissionamentos errados aos usuários. Por exemplo, o cara se registra e aí você dá a possibilidade dele mexer no back-end do seu site. Isso é a parte de permissionamento. Usuário é usuário, editor é editor, jornalista é jornalista, diretor é diretor. Eles têm camadas de acesso diferentes que implicam em responsabilidades diferentes. Então, tenham essa preocupação para que realmente seja um sistema seguro. Com relação à licença, uma coisa que me perguntaram uma vez era Aliás, Junla é software livre? É sim. Pô, mas Junla é código aberto. Junla é open source? Também. Mas o Junla, ele está assentado principalmente sobre a licença HPL2 do Linux. Que diz essencialmente o seguinte. Faça o que você quiser. O código é seu. Ele além de aberto no GitHub, você faz o download, altera como você quiser e ó. Um beijo. É seu. Você não deve nada a ninguém. O uso do nome e da marca Junla, aí não. Aí é da fundação. Mas o código é seu. Faça o que você quiser. E aí, aqui está a parte aonde essa descrição é bem fundamentada. Eu fiz um recorte traduzido da página oficial, para trazer para cá, dessa parte da licença. E aonde está a fundação por trás do Junla. Não há uma empresa. O Junla é completamente gerido pela sua comunidade de voluntários. Comunidade internacional. Tem eleições frequentes. A gente, inclusive, está em período de eleição. Qualquer um pode se candidatar e pode ser eleito. Então, é algo totalmente gerido por pessoas voluntárias. Comuns. E, resumindo, o Junla é uma plataforma de publicação flexível e de colaboração digital. Eu poderia ter, por exemplo, cada um de vocês agora logado no mesmo sistema. Cada um de vocês fazendo uma série de tarefas. E, ainda assim, todos estariam trabalhando com otimização, com perfeição. A colaboração digital que eu digo é, literalmente, todo mundo trabalhar junto. Ao mesmo tempo, em tarefas diferentes, em situações diferentes, e todo mundo publicando online ao mesmo tempo. Esse é o coração, esse é o objetivo da ferramenta. Onde é que eu acho para fazer os meus próprios testes? Aqui. A gente tem o demo, que você faz um login e senha e já experimenta o software. Sem precisar de burocracia, de baixar, de instalar, de ter servidor. Nada disso. Você tem ele. Aí, se você gostar e quiser baixar, está lá a parte de downloads. A parte das extensões. Nós temos hoje mais de 10 mil extensões. É coisa para caramba. De possibilidades de você pegar o software e fazer um puxadinho nele. Como você quiser. Formulário, galeria, newspaper. As possibilidades são infinitas, gente. Muitos deles são gratuitos. Algumas são licenças de uso. Você paga para o desenvolvedor, ele dá o código dele e ele é seu. Outros cobram pelo suporte. Você baixa, usa, se você tiver dúvida, você contrata o suporte do programador. Então, assim, existe uma flexibilidade muito grande dentro do domínio oficial de extensões do Jumla. Está tudo lá. Se um dia você precisar, corre nesse domínio. O fórum oficial, que é o fórum de perguntas. Tem o fórum em inglês, que é gigantesco. E tem as fragmentações de idiomas. Aquele dali, o 23, é o português. Vocês vão me encontrar lá enquanto moderadora. Será um prazer caso eu venha responder alguma coisa de vocês. E os requisitos técnicos na hora da instalação. Pô, eu estou tentando baixar aí, baixei isso. Estou tentando botar no meu servidor e o troço não vai. Dá crash, dá warning, dá um monte de troço. Que programa ruim do cacete. Mentira. Se você não atender os requisitos mínimos técnicos, o software não vai funcionar. Esses requisitos é a questão do servidor. Você precisa verificar se o seu servidor tem esse mínimo, aí o software funciona. E é isso aí. Quer saber se alguém tem perguntas, gostaria de colocar alguma coisa, experiência. Se não, vocês me encontram no Twitter como Ariadne Pinheiro, no Telegram como Ariadne Minionica. Por e-mail da minha comunidade, né? E foi um prazer dividir um pouquinho aí do meu conhecimento com vocês. Obrigada. Tem uns brindes agora. Bom, alguém tem perguntas, quer perguntar algo, falar algo? Bom dia. Bom dia. Eu conheço o CMS da WordPress. Certo. Em otimização do CEO. Me fala sobre a otimização do CEO do Joomla. Show de bola. Na parte do CEO, a gente sempre recomenda que a pessoa, ao usar, mude para URLs amigáveis. Perdão. Mude o padrão para URLs amigáveis, depois de ativar aquele arquivinho que eu citei, que é o HT Access. Por que isso? Primeiro, por conta do CEO, que você vai ter realmente o alias que você botou daquele post como link. Ele vai gerar automaticamente para você. E depois, por motivos de segurança. Ao invés de você demonstrar o caminho daquele post e virar uma vulnerabilidade, porque a pessoa vai fazer uma engenharia reversa e conseguir encontrar para entrar. Você protege com a máscara do alias. Isso é o mínimo da ferramenta, do software. Você pode estender lá naquele domínio do Extensions para o que você precisar atender, principalmente em campanhas de marketing, em situações onde você trabalha com a necessidade de atingir um público e acompanhar esse retorno. Ou facilmente modificar como é que essa informação vai impactar neles na parte de marketing e por aí vai. Então, você estende, mas inicialmente você já tem a possibilidade na ferramenta, no software. Mais alguém, gente? Aqui. Bom dia. Bom dia. Você falou bastante de front. Sim. Em termos de back, a conexão com o banco de dados, o back-end a gente pode usar. Alteração na casa de HTML, se a gente precisar mexer. É bem flexível. Na parte do template, se você preferir começar o seu próprio, tipo, ah, não gostei de porra nenhuma disso, eu gosto de fazer as minhas coisas. Override. O Jula, ele já é focado em override. Você pode, inclusive, pegar o módulo ou o tema, replicar a pasta dele, criar o seu, e ele automaticamente vai identificar o seu como padrão. Então, essa é uma possibilidade na questão do desenvolvimento. Do back-end, você tem o painel, você não vai lidar com programação ali, mas você pode enxertar jQuery numa área específica que você queira de uma página. Você tem aquela página, pô, eu preciso de um botão, eu preciso de uma besteira, e eu tenho que botar um jQuery ali, tem que botar um código. Você consegue fazer isso pelo back-end. Na parte de desenvolvimento, PHP, MVC, boas práticas, está dentro. E tudo isso gerenciável direto dentro do servidor. Você vai estar lá com o seu FTP ligado, ou então direto com a hospedagem aberta, né? No que você preferir, integração com o GitHub, enfim, e vai fazer essa troca e já vai aparecer direto. O HTML, eu costumo indicar que as pessoas usem a modularização. Se for algo tipo, não gostei de nada disso, aí eu indico override. Por quê? Porque na hora da atualização, que são muito frequentes, qualquer alteração que você faz dentro do core do Jumla, ela vai ser apagada, vai ser descartada. Por quê? Porque a atualização vai vir, vai apagar aquela sessão e vai te dar o update real. Então, eu sempre recomendo, faça, mas não faça no core, porque ele vai ser atualizado e vai ser perdido. Faça um override, porque o Jumla vai entender que você quer aquilo e esse entendimento é o padrão. Se não é meu, beleza, o cliente quer isso aqui, o usuário quer isso aqui, então o que o usuário quer é o meu padrão. Na parte de desenvolvimento, você tem essa flexibilidade. Mais alguém, gente? Perguntas, experiências, dúvidas, aplicação? Não? Bom, então foi um prazer, viu? A gente vai distribuir as bolsas que eu prometi. E assim, divirtam-se. Galera, vocês querem que jogue ou querem pegar? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Eu preferia jogar. É.